Vem comigo, chega aqui, chega aqui. Vou te mostrar uma das melhores casas em condomínio fechado em Itumbiara, Goiás. Condomínio Horizontal Paraíso. Chega um pouco para trás, por gentileza, faz uma panorâmica desse imóvel à frente dele, para todo mundo que está no YouTube aí conseguir analisar que imóvel fantástico. Você não sabe o que tem dentro desse imóvel. Olha a fachada imponente desse imóvel, toda em vidro espelhado. Coisa mais linda, jardinagem, pedrinha portuguesa na entrada. E o que essa casa tem de rica em madeira, você não vai entender. Você que não faz uma casa, não coloca madeira na sua casa, aqui, porta maciça de cumaru na entrada do imóvel. Vem comigo, vem comigo, venha conhecer o seu imóvel, para, para, para um pouquinho. Faz uma panorâmica da sala, pé direito duplo, todo recheado de madeira. Olha só, olha como que está esse imóvel. Olha a forma que foi arquitetado esse imóvel para atender você e toda a sua família. O painel em madeira, todo em LED. Uma casa de alto padrão, um terreno de 455 metros do condomínio Paraíso. Área construída 262, sala enorme, sala com pé direito duplo. O porcelanato dessa casa, de todo imóvel, é portinário. Toda casa, todo o porcelanato dela é portinário. Vamos conhecer as dependências, vamos conhecer os quartos deste imóvel. São três suítes, três suítes. Adentra aí, por gentileza, na primeira suíte. Você que está em outro país, está conhecendo um imóvel de alto padrão aqui no Condomínio Horizontal Paraíso. As venezianas são todas no controle remoto. Então, esse aqui é o primeiro quarto de casal. Ele vai te mostrar aqui, marrom absoluto, pia esculpida, planejado. Tem um nicho ali também, todo no planejado. Olha só, olha a pia aqui, mostra nos detalhes. Uma torneira toda cromada, coisa mais linda. Até aqui, nicho também para pia. É uma casa de altíssimo padrão aqui no Condomínio Horizontal Paraíso. Olha a iluminação aqui, para você fazer uma cristaleira, no hall de circulação, todo em LED. Olha aqui a outra suíte também. São três suítes esse imóvel. Apresenta a outra suíte também. O granito no marrom absoluto, nicho marrom absoluto. Tem energia solar esse imóvel, Renato Vende? Tem energia solar também. Você vai comprar ele com toda a casa com energia solar. Ele vai te mostrar os portais aqui, todo no Kumaru. Ninguém faz isso, tá? Olha aqui, é madeira caríssima, de alto padrão. Olha só a dimensão e a distância desses portais. Mostra aqui, mostra aqui os portais aqui. Para nossos seguidores aí, compradores, amigos, clientes verem. Alisar mais largo também, planejado em todos os quartos. Ar-condicionado. Filma o ar-condicionado. Tem ar-condicionado em toda a casa? Tem ar-condicionado. A casa é toda refrigerada. E Tumbiara tem que ter ar-condicionado. Agora ele vai te mostrar aqui na panorâmica, o quarto do casal. O quarto do casal é a terceira suíte. Toda com planejado também, com esses pendentes. Ar-condicionado. Olha o closet, olha o tamanho desse closet. Mostra aqui o closet. Muito lindo, muito lindo esse imóvel, essa casa. Nós temos aqui uma pedra, um creme, granito, bege varia. Coisa mais linda. Espelho todo bisotado. Olha aí. Um box também. Renato Vende, Ivanil, estabelece e mostra os melhores imóveis do condomínio Horizontal Paraíso. E nós não estamos com pressa. Uma casa desse nível de alto padrão tem que ser com cuidado. Tem que ser devagar, né? Para você conhecer todas as dependências mesmo. Agora nós vamos te mostrar. Vem comigo aqui. Vem comigo. Nós vamos te mostrar. Olha que madeira linda. Filma aqui essa madeira. Olha que coisa mais linda. Nunca vi uma casa tão rica em madeiras igual essa casa aqui do condomínio Paraíso. Vou fechar aqui para você ver como vai ficar aqui. Fechado. Aqui fica isolado os quartos. Agora vem aqui da parte da sala e fica mais distante. Fica mais distante para você mostrar o painel aqui para os nossos seguidores, quem estiver assistindo esse vídeo. Olha aqui o tamanho desse painel. Todo no ripado, né? Com a pedra aqui, ó. Na parte iluminada para você colocar a sua TV. Ele caprichou. Agora vou fechar aqui, ó. Para você ver como que fica. Fica mais distante, por gentileza, aqui. Para quem está assistindo ver como que vai ficar a sala fechada aqui. Toda fechada, ó. Olha aqui. Isso aqui tudo fechado. Está tudo fechado aqui, ó. Com as lâmpadas de croica. Para você passar para as dependências da área gourmet. Então vamos agora adentrar. Vem comigo. Vem com o Renato Vende aqui. Você vai conhecer tudo aqui no Condomínio Paraíso. Para um pouquinho, para um pouquinho. Olha só essa pedra esculpida via láctea. Olha só. Que coisa mais linda. Olha o tamanho dessa bancada aqui, ó. Ele caprichou na bancada. Ele vai te mostrar nos detalhes. Olha, toda no planejado. A casa vai ser entregue toda com os planejados, né. Jardinagem. A piscina aquecida. Vai te entregar toda a casa. As esquadrias dela é toda no alumínio. Olha aqui. Os planejados aqui, ó. Com espelhado. Iluminação. Então foi tudo tratado nos mínimos detalhes para atender você e sua família, para você passar suas férias, realizar o sonho da sua vida. Agora aqui a melhor parte. A piscina. A piscina. Renato Vende vai te mostrar uma das melhores piscinas aqui do condomínio. Olha que pedra linda. Pedra em jal aí, ó. Aqui nessa piscina no condomínio Horizontal Paraíso. Tem uma ducha aqui também do lado. Talvez você vai querer refrescar na ducha, né. Então está aqui a ducha. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL